Quanto é que eu devo, Sr. Dico? Agora é um momento sócio. Agora vamos lá ver, quanto é que devo, são 12 horas, faz favor. Tem troco de 20 horas? Tenho. E de 100? De 100? Deixe-me lá ver. Tenho, também tenho, sim senhor. E de 200? Não, 200 não tenho mais. Então paga amanhã, obrigado. Até amanhã. Adeus ao campeão. Como é que o Sr. Arlindo sabe que eu fui campeão em miúdo? Ginástica artística. Ah, foste. Eu durava os dias de sarau e eu estou de licra montado naqueles cavalos com alças. Cavalos com alças? Isso nunca vi. Quando ia à feira da Golgão, os cavalos estavam todos tronco nu. Tudo. O meu pai sempre quis que eu jogasse futebol, mas a única coisa que eu gosto de futebol é dar pau. E continuas para ir ao... Olá. Estamos fechados, senhor. Quer dizer, o café está... Nós sabemos que estão. É por isso que entrámos. Já vos fiquem restos, não temos. Não temos nada. Nós aqui aproveitamos tudo. Calculem que até aproveitámos a dentadura da minha sogra que morreu para cortar os pastéis de massa terra. Ficámos para o fim de fazer assim. Isto é um assalto. Vamos lá. Ai, Alceme. Calma, calma. O que é que se passa aqui? Nico? Querem ver que ele se esqueceu outra vez do miúdo mudo aqui da frente dentro do café? Oh, oh, Walter. Walter. Ai, o que é que se passa aqui? Oh, Walter, filho. Responde. Ai, eu tenho certeza. Espera aí, filho. Espera aí que eu vou acender a luz. Espera lá. Espera lá. O que é que aconteceu aqui? Espera aí, filho. Espera lá. Espera lá um bocadinho. Onde é que tu estás? Está... Oh, mas o que é que se aconteceu, filho? O que é isso? O quê? Ah, bem. Não estou a perceber nada. Devagarinho. Calma, calma, calma. Fala um de cada vez. Oh, filho. Assim não percebo nada. Espera lá. Ai, vocês parecem meio dois bezerros agressivos. Oh, filho. Calma. Devagarinho. O quê? O que é que é que estou a perceber aqui? Oh, não estou a perceber. Olha, eu vou fazer chamar a polícia e que eles têm de saber o que é quando fazer. Espera. Calma, tenham. Calma, que eu venho já. Calma. Olha, a cara não é uma vida, filho. Oh, que bom. Oh, Jorge, despacha-te lá que o café foi assaltado e eu quero saber como é que está o meu pai e o Sandro, pá. Vai andando que eu já lá vou ter. Não vou andando de coisa nenhuma que eu tenho ordens explícitas do meu pai para não me deixar cá em casa que é para não desaparecer nada. Oh, Tati, tu estás a dizer indiretamente que eu tenho ar de ladrão, pá. Não sou eu, Jorge, é toda a gente. Portanto, vamos embora, só chove-me lá. Vá, despacha-te. E depois o mais alto algepou-me. Curiosamente, não me gostou tanto como da primeira vez. Da primeira vez? O senhor já alguma vez esteve preso? Já, já. Uma cama em torremolinos. Ui, mas isso era uma história que se eu lhe contasse agora, nunca mais daqui saíamos. Se não consegue-nos descrever os assaltantes. Aham, olha, o mais calmeirão, o que foi o que metou, tinha a pele muito oleosa. Mas daquelas peles tão oleosas que se vê bem que nunca viram um hidratante na vida. E tinha a cara cheia de pontos negros. Daqueles que eu até me pelo para arrancar. Chegaste aqui, viste-me algemado e bem mudançado, não fizeste nada. Ficaste-te. Ah, não tem. E para ti que é? E que, que, que? Não fiz nada. Não quis ou escoltar provas. É assim que se deve fazer. Fiquei à espera que a polícia chegasse. Só que a polícia demorou duas horas a chegar. E a minha piscina é como a loja dos cidadãos. Está sempre cheia. Ai, Nico, homem que nunca fez xixi nas calças, que atira a primeira pedra. Olá, querido, não ficos assim triste. Eu logo lavo-te as calças e amanhã já estão prontas para vestir. Está bem, está bem, meu amor, está bem. Olha, estás com as calças todas molhadas, pá. É água, isto é água. É água. É água, sim. Eu devia ver as mãos deles. Eram mãos mesmo horríveis. Tipo, eram calos e dedos amarelados do tabaco, as unhas ruídas. Horrível, horrível. Olha, houve uma altura em que eles me agarraram pelos colarinhos e eu pensei. Mas esta gente não cuida das mãos. A coisa que eu odeio é um homem que não cuida das mãos. Isso não precisa descrever, senhor. Não, não é preciso. Se fizésse uma coisa destas a mim... O que é que tu fazias? Filha, nunca me fizeram nada disso. O que é que eu ia te fazer? Também tens que dar pergunta. Bom, mas o importante, o importante é que eles não vos tocaram, pois não... Era o que faltava, porque eu estava ali. Eles perceberam imediatamente o tipo de pessoa que eu sou comigo. Não se brinca. Não se brinca. Eu tive muita pena, é do senhor Nico, sabe? Houve uma altura em que eles estavam a dar bailinhas na cabeça. A ver se ele dizia onde estava a chave da caixa registradora. E ele disse? Claro. Então já tinha a testa toda vermelha. Parecia que tinha comido frango com piripiri. Ah, e estava bom. Ai, meu Deus. Ai, Sandra, anda cá que eu já soube o que te aconteceu. Ai, eu tive tanto medo. Mas já passou. Oh, oh, tá aqui. Tá aqui, Zinha? Oh, oh, papi, e tu, tu estás bem? Estou, meu amor, deixa eu estar. A mãe já me contou a maldade que te fizeram. Não, já está, mas depois comprou-te de faz-te de cajos com sal. Deixa-te-á, querida. Não, oh, pai, eu estou a falar de te amordaçarem e algemar. Ah, mãe, isso não é importante. Ai, eu cheguei a pensar que nunca mais ia ver o querido, mudei a casa. Ah, não, 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 não. Já tem. Deixa lá o rapaz expressar as suas emoções. E para expressar as suas emoções é precisar de peito a peito colado com ele e com as pernas ali interlaçadas. Bom, senhor Nico, da nossa parte é tudo. Vamos ficar à guardar. Senhores, eu muito obrigado pela vossa amabilidade, pelo vosso tempo, tudo isso. Eu gostava de oferecer um café, mas não há máquina de forma... O quê? Avariou? Não, Nando. Os ladrões roubaram-na. Roubaram uma máquina daquele tamanho? Sim. Ah, devem ter uma cozinha muito grande. Já são murros, pelo teu avó daquelas mais pequeninas, as das cápsulas. Pois? Pois, é bom isso. Tenha uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado. Bem, Nico, nós agora temos, mas é que fazer a lista das coisas todas que foram roubadas para comunicarmos ao seguro. O que é? O seguro? O seguro? O seguro? O seguro? O seguro o quê? Caducou. Olha, isso é caso para dizer que o seguro morra de velho. E, pai, como é que tu não tens atenção a essas coisas? Caducou, pronto, acabou-se. Não há seguro. É porque acontece, que não há problema. Oh, parecamente, oh, Nando, acontece. É, acontece. Acontece. É uma questão de atenção, pronto, acontece. Mas eu, por acaso, tenho uma tia minha, coitadinha. A família não lhe sempre metá atenção, metá atenção. E ela ficou caduca. Caducou. E agora? O que é que a gente vai fazer? Se o seguro perdeu a vitalidade? Como é que a gente arranja dinheiro para comprar outras vezes estas coisas todas para o café? Diz-me-se. Alguém me sabe dizer se eles também levaram aqui o barril da Imperial? É que isto não tem nada, pá. Jorge? Levaram, levaram. Ainda bem que lhes lembrei das gasosas. Não queria ver como é que eles faziam panaxês. Ah, ganda, não deixam assim afanar comigo. Qual é o problema? Ah, do que adicou? Ele não tem seguro aqui do estabelecimento. Ah, vocês... Olha lá, minha ganda vista. Como é que é possível deixar-se caducar o seguro aqui do estabelecimento? É que é assim, pronto, o que é que interessa? Nunca te aconteceu, se calhar. Olha, por acaso, ao seguro, não. Mas a assinatura da revista Peixes Nordiques ao Natural já aconteceu uma vez. Cala-te cá. Olha lá, minha... Canalizador, sabes o que é que eu te faço? Eu faço-te um furo na orelha, mas é com a agulha de cozer na barriga dos leitões. Veste? Eu vou para cima. Esta noite já teve para mim mais emoções que a noite de nobrecias. Já contando com a massagem que eu te dei, querida? Ah, filho, tu chamas aquilo massagem? Aquilo que tu me deste não foi uma massagem, filho. Aquilo chama-se amassar pão. Oh, mas para lá que eu sou contigo. E eu também vou. Bem, olha, então vamos todas, não é? Alguém tem fome? Todas as pessoas. Ah, oh, Nando. E mesmo que eu esteja a dormir, faz o favor, lava os dentes, que eu amanhã não quero acordar com o meu cabelo a cheirar a chanfana. Sim, meu amor querido, está descansada, filha. Ora, e que sobrou aí alguma coisa para beber? Ora, isto tem-me com uma coisa que é bagaceiridade dos quilos. Bota lá, bota lá, bota lá. É bom. Homem, isto, olha que isto é pita, hã? É suave, é suave. Eu avisei-te, eu avisei-te. Estás aqui a pensar uma coisa? Estás aqui um tito de uma embornilhada. Gostou, isso é verdade. Se eu soltei, eu tenho umas poupanças porreiras para te ajudar, agora sim. Agora não? Não tenho, não tenho. Fui à Feira dos Enxidos. Isto é por acaso, agora também, neste momento, estou sem liquidez nenhuma, ainda não sei o disco, mas quando aquilo sair, vocês vão ver, aquilo vai ser uma loucura, pá. Mistura de fado, música tradicional de Odivelas e edições de Ana Tereza. Por acaso, tenho lá, na primeira faixa, uns grilos com hepatite B, praticamente igual ao resto, só com um bocadito mais roucos. Dê-me uma coisa, eu não sou que isso é pior na vida, ter um assalto todas as semanas ou aturar este gajo, não sei. Eu estou a acabar de ter aqui uma ideia. Ah, já se vai. E grilos com febre amarela, não tens? Por acaso, isso também é uma boa ideia. Não lhes dês ideias, não lhes dês ideias, hã? A ideia que eu tinha era aqui para resolvermos aqui a chancelada. Então diz, vá. Por acaso, a chancelada tem seguro contra roubos na funerária? Ora, tem, mas só do recheio. Só do recheio? Sim, isso é estranho. Por quê? É o quê? Tudo, está tudo incluído, homem. Então, por exemplo, roubam um pastel de massa terra, não pagam só o recheio, pagam a massa também. Ah, não. Se alguém roubar alguma coisa ao morto, os seguros não cobram. Ah, não. Ah, quer dizer, ah, mas acontece, isso acontece. Uma vez um morto fica só de cuecas. Todos os filhos, o filho mais velho, tinham uma entrevista, aquelas primeiras entrevistas, precisava do fato, então pronto. Ah, mas aqui não. Eu vou só passar uma ideia. Passa, vai, vai, vai. Mas vamos fazer o assalto à funerária. Com o dinheiro que o seguro nos é para cobrir os danos, nós investimos aqui nas cadeias do café. Calma aí, eu estou a ouvir bem. Peraí, ele está a ouvir bem. Desculpa. Dizeste, assaltar a funerária? Assaltar a minha funerária? Enganar o seguro? Enganar o seguro? Usar o dinheiro para cobrir as despesas aqui do café? Usar o dinheiro para cobrir as despesas aqui do café? É buideia. Uma meia hora e dividimos o dinheiro pelos três. Temos aqui os três para planear o assalto. Só homens e mulheres não entram nisto, incluindo o Sandro. Ah, claro. Mas claro, porque... Oh, senhora, não vai levar a mal, mas é que há bocado, quando o Sandro me abraçou, ele cheirava o mesmo perfume que a minha mãe. Lá estão vocês, que a mesma coisa, o homem é assim, e aquele homem é muito homem. Já vos disse, aquele cheiro é porque ele está sempre agarrado às mulheres. E então fica na pele aquele cheirinho bom. Claro, claro, acho muitíssimo. E nós vamos aqui fazer um pacto de sangue. Só não faço um pacto de sangue, tenho que mandar fazer uma análise, que eu desconfio de ti. Pronto. Só aqui, fazer beber mais uma cópia. Só de pensar, só de pensar. Como é que a minha mulher vai reagir? Eu, eu, ir assaltar a minha própria funerária? E ela assim até deixa de acreditar que é o gato da vizinha de cima e como é que vem de vez em quando à noite, entra para a janela e roube e come metade do presunto? Agora não penses disso a dizer, precisamos de um brinde, um brinde todo. Vai lá, mais um brindinho. Vai, mais um brindinho. Pronto, um brinde. Isto, até a pita. Até a pita, a pita, eu sei que a pita. Agora não tenho como para... Ah, aqui um para mim. Peraí. Peraí, que fazemos um brinde à nossa. A pita, a pita. A pita, a pita. A pita e derrubaste tudo também. A pita. Olha, mas a pita, pô, põe lá mesmo um bocadinho. Como é que é que é que é assim? Por que é que não és tu a tratar dos seguros, hein? Oh, filha, porquê, 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 porque ele diz que isto é coisa de homem, filha. Ele até, para fazermos uns camarões fritos lá em casa, tem que ser ele a cortar os bigodes ao camarão, porque isto tem mais jeito que a gilete. O único sempre foi assim, tão desprestado? Sempre, filha, sempre. Então tu não te lembras uma vez que ele até se esqueceu da tatizinha no girês? Ainda era um bebezinho? Vocês esqueceram-se da miúda no girês? Claro, filha. Então, mas também foi só uma noite. E, em seguida, a fralda já cheirava a 10 km de distância e demos logo com ela. Então vocês não foram pescar a miúda à noite? Oh, filha, não. E sabes porquê? Porque disseram ao Nico que havia lobos na Serra do Girês durante a noite. E ele, olha... Também, além disso, andava vestido com um fá-trendo que era esforcecente, parecia que estava ligado à eletricidade. Mas isso tudo ainda vá que não vá. Agora, esquecer-se de pagar um seguro, filha, desculpa-lá, mas é demais. Pois é, meu querido amigo, como pode ver, este caixão é um caixão ortopédico. Isto quer dizer que é defunta, neste caso, a sua sogra. Na verdade, vai ficar aqui muito confortável, faz-lhe bem às costas. Aquela posição fica numa posição ótima. O que é muito importante. É, tende em conta que a defunta, coitadinha, vai ficar naquela posição durante muito tempo. Oh, este caixão tem uma coisa boa, tem um rádio incorporado já, e tem a antena. Também lhe apanhou o AM, o FM, o SM, o Mango. E também está preparado para a televisão digital terrestre. Que tal como o nome indica, televisão terrestre, ótima, para ver debaixo da Terra. Exatamente. Ah, este caixão também, tem aqui uma coisa maravilhosa, tem aqui um bónus. Ofereço-lhe um bónus. O bónus que eu lhe ofereço é, portanto, uma fotografia, tipo calendário para pôr na cozinha, mas com a cara da defunta. É, mas de boa que é fechada. Eu vou pensar. Mas pense rápido, meu querido amigo, sabe porquê? Depois a fotografia fica assim, a perder a cor, e que fica fuleiro. Sim, senhora. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Está bem, já está. Está bem, já acabado. Ah, minha querida, pedi-nos até já que eu vou ali ao café do Nico. Oh, anote, espera aí. Espera aí. É que hoje venha montar o alarme aqui. Sempre a mesma coisa. Uma pessoa quer falar com ele, e ele põe-se a correr e não nos ouve. Oh, meu Deus. Estou muito feliz por ver que o teu pai não ficou nada destraumatizado com o assalto. Porquê que dizes isso? Então, está ali sentada à conversa, na mesma mesa, a conversar com o teu namorado, que é a pessoa que eu conheço com mais aspecto de bandido. Oh, mãe, não fales assim de Jojó. Ele é um gênio incompreendido. Se ele tirasse os brincos dos beiços, era capaz de ser mais compreendido. Isto hoje vai correr tudo bem, sócio. Isto. Sócio. Estou vindo que me chamas sócio. Nunca sou teu sócio. Não penses nisso. Se me chamas outra vez sócio, sabe-te o que é que eu faço? Pendulo uma corda aí nessas duas argolas e faço rapel. Rapel! Sim, 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 sim. Lá à noite é a melhor altura para a gente assaltar a funerária. Ah, sim, porquê? Porquê? Porque a minha menina vai fazer pescozido. Eu não gosto pescozido assim. É uma altura para eu me pirar. Está bom, o que é? Sabem o que é isto? É. Isto é o roteiro das casas de alterno do Conselho de Loures. É, para caralho, vocês, mas não é isto. Isto, isto é que é isto. Isto é o poleno do assalto logo à noite. Ah, não, não. Cuidado. Cuidado com as novas, sabes, o melhor poleno que é a nova. Exatamente. Eu, por este anel, posso dar-lhe vinte euros. Vinte euros? Se isso é ouro branco, desculpe lá. Pois, por ser branco, é que eu tenho que lhe dar vinte euros. A senhora já viu o dinheiro que eu tenho que gastar ainda para comprar a tinta amarela e a brilhante de ouro para pôr isto da cor do ouro? Nunca ouviu falar do ouro branco? Não, do ouro negro. Até cantavam aquilo. Quero levar-te comigo. Ai, vais, vais. Vou levar-te comigo. A ideia aqui vai dizer que nós arrombamos a porta. Qual a porta? A das traseiras? A do beco, aquela do beco, chapão do lado azul. Uma boa chapa. É bom chapa, mas é chapa. Pronto, arrombamos a porta, entramos. Não arromba nada a porta, é maluco, portanto, eu tenho a chave. Para que é que vai arrombar a porta? Não, isto é maluco, aqui não podes usar a chave. Não podes usar, não, 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 não. Achas que os curradões, quando assaltam as casas, levam a chave? Agora, isto é que tem chave, então, não pode ser. Não pode ser, portanto, se não desconfiam de nós, caramba. Mas, acha-se qualquer coisa, o que é que agora eu levo a porta para casa e se a polícia apareceram até para o céu, guarda, peço imensa desculpa. A porta colou-se aqui às pernas, porque eu tenho uma artrose, mesmo a que traz o joelho. Não, 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 calma, calma. Eu vou-te dizer muito calmamente, mas muito calmamente pela última vez. Não! É isso, não é isso, não é isso. Não, 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 não. Não pode ser, homem. Tem razão, já nem que tem razão. Já quem é isso? Já te disse que eu não sou, até o sócio nunca serei. Não, não, não. A ideia aqui vai ser, pronto, arrombamos a porta, entramos aqui. Deixa. Alguma coisa naquela mesa não me está a cheirar nada bem. Ai, homem, isso é o meu jojó. Sabes que ele transpira muito dos pés. Não é nada disso. Está a cheirar bem a conversa daqueles três. Eu já não vejo o teu pai tão concentrado numa conversa desde que ele comprou aquela semana de férias vitilícia na minha alhada. Bom dia. Bem, olha, vocês não imaginam. Passei a noite toda a sonhar com assalto e transpirei, olha, parecia uma lagosta suada. Oh, coitadinho, senhor. Oh, Tati, estava mesmo para ligar para ti. Estavas? Era para passares a noite ao pé de mim, senhor? Não. Era para me emprestares uma das tuas camisas de noite. As minhas ficaram mesmo lagadas. Calma-me-se, não. Não chore, por favor, não chore. Calma-me-se. Pronto. Se é joia de família, eu dou-lhe mais cinco euros e passo a ser quinze euros. Não fica assim. Eu sei muito bem o que é ter uma joia de família, que eu tenho uma. Tenho-se, senhor. Minha tia é uma joia. Faz-me tudo. Repinha, assim, comida e tudo, aquela coisa. Trata-me das unhas de espécie. Não fique assim, não chore. Ah, eu vou-lhe pedir um chá. Oh, dona Odete. Diga, senhor Aline. Arranja-me um chá, por favor. Chá, ora, chá, chá, chá. Não há. Os ladrões levaram. Então um copo de água com açúcar? Água só se for da torneira. E açúcar também não há, que os ladrões levaram. Não lhes fosse dar alguma quebra da tinção? Então o que é que eu dou à senhora para acalmar-lhe para isso? Olha, já experimentou dançar? É comigo que funciona. Às sextas à noite, quem me quer ver é na chifre latino. Então já está tudo planeado. Alguém tem alguma dúvida? Tenho, tenho uma dúvida. Vocês têm a roupa preta? Eu tenho. Tenho. Poderdez. Tenho. Estou boa. E não tiveste medo? Medo, medo. Não, tive receio. Receio que me tocassem. Que te batessem, Sandrinho? Não, que me tocassem com aquelas mãos todas sujas na minha camisa. É que a sucessidade para sair do poliéster não é nada fácil. Mas tu sabes o que eles podiam ter feito, não é? Então não sei. Uma massagem. É que ficar naquela posição durante tantas horas não é nada fácil. Fica-se com uma dor. Eu vou andar aqui. Eu vou à Arca buscar uma roupa preta para mim. Está bem? Como diriam os franceses, vai buscar uma toalete preta. Não, a Arca não está dentro da toalete. Não, não está dentro da toalete. Está fora, está debaixo da cama. Debaixo da cama conta da Arca. Está aos pés da cama que eu já vi. Aos pés? Aos pés da cama. Arca, Arca. Põe a Arca. Que grande tertúlia que aqui vai. É verdade, é verdade. Você vai saber de que é que estão a falar? Do que é que nós estamos a falar? Do que é que dá... África, África, África. Tempos lindos que eu passei em África, não é? A África é minha. Não era minha? Era nossa. É linda, linda. Eu sabia que tu também lá tinhas estado. Estive ontem. Não, não tive. O Nico ontem mostrou-me as fotografias dele da África. Ele na praia com uns calções de banho à boca de sino. Sabes quem fez os calções? Quem? Ó, Dete. Eu aposto que aqui o MC Xochó também tem muito interesse pela África. Por acaso, Dona Odete, por acaso a África está nos meus planos a médio prado. Que eu estou a pensar lá fazer um disco instrumental só de gorilas a bater no peito. É, lá vai fazer o Botswana, que é onde há mais. Onde? Botswana. Ah, é de Botswana. Esse Botswana. Faça-me as Botswanas e vai. Exatamente. Vai na casal Botswana. Mas o senhor vê mesmo seguros, senhor Arlindo. É que como o nosso perdeu a vitalidade, nós temos que fazer um seguro para o café. Ó, Dona Odete, estou só vendo seguros. A senhora vai para Lisboa, pergunta para o Arlindo dos seguros, toda a gente conhece. Veja só, não sabia. E quer dizer que faz seguros contra todos os ristes, não é? Todos, risco ao meio, risco ao lado, eu não discrimino ninguém por causa do penteado. E com que companhia é que trabalha? Todas as companhias, todas, aliás, eu trabalho sozinho porque nem preciso de companhias para trabalhar. Estou sempre sozinho porque as más companhias nunca ouviu aquele ditado, quem te acompanha, qualquer coisa assim do género. Ó, senhor Arlindo, é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar da companhia de seguros, como companhia de seguros trabalha. Com essa, com todas, com a companhia dos seguros. Com essa, nunca ouviu falar, mas também não faz mal. Eu confio em si. Podemos passar à proposta. Qual proposta? Então, a proposta, a proposta que é, a gente tem que preencher o seguro, o impresso. Ah, claro, pois, o impresso, pois, pois, impresso não tem, não tenho, não tenho. É que faz muita impressão aquela cena das árvores, abatem as árvores por causa do papel, já para não falarmos em cenas que eles fazem de propósito, para aproveitarem cartulinas pretas, imagina. Então, mas sem impresso, como é que a gente faz o seguro? Cabeça, faço tudo de cabeça. Nunca falhou, nunca falhou. Vamos lá, então, eu, o seguro para o cão. O seguro para o cão? O seguro para o café, senhor Arlindo. Para o café, foi o que eu disse. Café, cão. Ah, mas ainda há uma coisa que eu lhe queria perguntar, primeiro. Queria saber, qual é que vai ser o prémio para o seguro do café? Ora bem, o prémio é o que vocês quiserem. Uma máquina para tirar uma inuíza, umas canecas de litro, um azulejo daquele que diz que é esfiado, toma. Senhor Arlindo, não é isso. Não. Eu estou a perguntar do prémio anual, aquela coisa que a gente tem que pagar todos os anos. Para assistir o seguro, quanto é que eu tenho que pagar pelo seguro? Ah, já, senhora, para o que quiser. Aliás, quanto é que me pode avientar já hoje, senhor? Eu acho que o senhor Arlindo está a querer dizer que o valor do prémio depende das coberturas que eu fizer, é isso? Quero coberturas também vendo. Coberturas para carva, tendas de campismo, coberturas para bolo, cobertura, tenho daquelas que fazem... Tão dialino, tão dialino, quatro, nove, sete, dois, um, dez. Oh, Nico, espera aí. Oh, estás-me a vir? Olha lá, lá para o assalto é preciso levar a pistola. Pô, estou-te a perguntar porque lá estás tu aos gritos, estás sempre aos gritos. Estou-te a perguntar porque, não sei, se for preciso eu vou comprar uma. Onde é que vou comprar uma loja de pistolas? Onde é que há de ser? Eu sei, eu sei que isso parece uma conversa de malucos, sei. Mas é que eu nunca assalto a ninguém, muito menos a mim próprio, não é? Ah, pronto, eu sei que estou barranjado, pronto, é só isso. Mas não gritos, não gritos para mim, assim para os gritos. Respeta o homem, não percebo nada. Ai, o meu filho, quando estava na tropa... O que é que te fascina tanto no bingo? Explica-me lá. Tudo me fascina no bingo. O bingo é uma instituição. O bingo é o bingo. O que me fascina realmente é a linha do bingo. Estão sempre a dizer que eu tenho que estar na linha. Eu adoro ver aquela linha do bingo. É uma coisa que eu gosto de ver. O bingo é o bingo, eu estou a ver. Vou, vou, vou ao bingo. Até já. Vou-me morto, até já. Bingo, bingo. E a linha e o bingo. O salto, o bingo, o salto, o bingo. E ainda estou-me assustado? Ah, não, filha, eu gosto de gritar para as portas. Aliás, não é bem o gostar. Sabes, agora há uma tecnologia nova de ponta. Dizem que a agência é da ponta da porta, sei o que é, mas é de ponta que grita-se para as portas e as portas abrem-se. Mas é, é isso. Tipo Alibabá. Qual Alibabá? O tipo que nos vê das rosas lá para a Federal? Alibabá da lenda. Ai, que lenda. Coitadinho do homem. Tem que arrepar o cabelo, que isso é mau. Até lá que fui. Olha lá. O que é, mulher? Onde é que tu vais assim vestido? Parece que vais assaltar. Vou, por acaso, vou assaltar. Vou assaltar, sabes porquê? Porque faz bem as articulações. Não, filho, isto é um curso. Curso. Um curso. Curso que eu ando a tirar de artes marciais. Tipo ninja. Ninja? É. Aquilo era feito antigamente numa sala. Agora eram umas escadas. É. O ninja na escada. E está logo, amorzinho. Eu preciso falar contigo. Porque eu preciso da tua opinião sobre um assunto... Não venhas cá falar outra vez da pequenina do Polyban. É isso que queres falar? Não, fales o Polyban. Lembras-me perfeitamente quando fomos para aquele país árabe, o Al... Al Barrac. Al Barrac, exatamente. Lembras-me aquele Polyban que não era uma miséria? Eu entrava lá para tomar o meu ducho matinal todos os dias. Ainda hoje sinto qualquer coisa aqui atrás. Estes vincos que aqui que eu tenho é da porta que não fechava. Vê lá tu. E eu não sou africano. Já vê se fosse africano pior é ainda e tomasse bem ao contrário. O que é que eu... Vamos embora. Nanda, eu não te quero falar sobre isso. O que eu quero? Queres-me dar beijinhos? Corra tudo bem. Tenha um dia feliz, não é? Para casa e a noite. A Deus querida. Beijinho. Ou salto. Ou salto, chapéu. Alana, o que eu te queria dizer era que mandei por um al... Ah, filha. Então, como é que dormiste hoje? Então, de camisa de noite, como dormo sempre, mãe. Eu estou a perguntar-te se dormiste bem, filho. Ah, isso não. Não dormi nada bem. Só ouvia barulhos, mãe. O que ter sido o estômago do teu pai é reclamar comida. E ele tem que fazer diante, sabe? O médico diz que ele está com o colesterol altíssimo, altíssimo. Vê lá, tu, que ele até confunde os valores do colesterol com o meu número de telemóvel. E quando me telefona, sabes quem é que lhe responde? O pâncreas. Eu disse aos polícias, se quiserem eu faço um desenho dos ladrões. Tenho muito jeito para desenhar. Até sou eu, para fazerem a ideia, que faço o desenho das minhas sobrancelhas. Tenho muito jeito com as minhas sobrancelhas. Ai, Sandro, adorava experimentar. O quê? Eu fazer-te as sobrancelhas? Marca um dia, fofa. Ai, não, não adoro. Mas pá, continua a dizer. E que falei-lhes também da minha massagem corpo a corpo com óleos quentes. Fabulosa, conhecida em toda Lisboa, Tati. A sério, Sandro? Eu só não faço aquela massagem mais vezes, porque o meu pai mal apanha os óleos quentes, põe-se a fritar pataniscas. Eu sou tão boa essa massagem, Sandro, tão boa. E sabes o que é que o anormal do polícia me respondeu? Não sei. Não vai ser preciso fazer desenho nenhum. Nós próprios tratamos do retrato de robô. Achas normal? Acho, Sandro, acho tudo. Oh, Tati, mas estás a ouvir alguma coisa do que eu estou a dizer? Não foi nenhum robô que assaltou o café. Foram dois ladrões. Mulheres. Acho, Sandro. Acho, Sandro. Não sei, sei preciso. E agora? E agora? Vou acender a luz. Não acendas a luz? Não acendas a luz? Vamos acelhar cá. Estudar-se escuro. Ah, só. As pessoas vão pensar que está aqui gente. Está aqui gente. Estamos aqui nós. Vai, vai, para lá a luz. Vai, para a luz. Oitados dos ladrões têm que quedar sempre com os olhos assim, bem abertos para ver tudo. Vocês tenham cuidado. Cuidado lá ao fundo. Está lá gente. Está gente aqui no fundo do ar. E que gente? Não, está lá um homem. Está lá um defunto. Mas não está vivo. Você é defunto? Não, está lá defunto. Está lá mesmo defunto. Mesmo defunto? Exatamente, mas não está vivo. Sabes, o coveiro covou mais cedo. Covou mais cedo? Covou mais cedo para casa. Ah, pensa em que cantar covou mais cedo? Não, não é? A mulher tem problemas com a mulher. Queres comer um pouco? Ando aí ladrões? Ladrões? Está aqui ladrões jogados. Estou lá. E o que és tu? Chus. Mas temos que pensar a partir coisas. Que é para a malta achar que isto foi assaltado, não é? A partir? O que é que tu já partiste? Uma coisita pequeninita que lhe dava. O quê? O pote? Isso é um erro. Isso é um erro, o pote. O pote, o pote, o pote, sim. Tu partiste o pote. Talvez tinhas até lá dentro do pote. A gente tem que ter pote. Diga. Claro, quando tens tamanho, como? Não há de entrar só de sua semana, não. Ou achar nada. Ou achar nada. Ou achar nada. O que é o tamanho aí? Está cremado. Está cremado. Está quim? Cremado. Ele não sabe o que é cremado. Cremado, cremado. E quando uma pessoa depois de morto enche-me de creme, fica tudo cheio. É cremado, todo cremado. Pois é, às vezes até alto a bronzinha. Estou buscar uma coisinha melhor. Pois é, não é alto, é baixo a bronzinha doura. Mas é preciso mesmo partir isto tudo. É preciso tudo. Ali a montra de canalizador tem razão agora. Tem de dar uma certa realismo isto tudo. Pronto, está bem. Partem. Estes forne aqui. O que é isso? Senta melhor. Partê-lo à porta. Vai, vou lá. É só um bocadinho. É só um bocadinho. Faça favor. Boa noite. Boa noite. O senhor Fernando não está? O filho não está. Estou, estou, estou. Para acaso eu estava assim, mas caralho é que estávamos no meio do assado. Um assado. Tivemos a fazer um assado. Um assado. Um assado. Tivemos a pesca no rumo. Estamos assim vestidos. Pesca noturna. Mas isto está tudo partido. Pois está. Está. E eu explico-lhe porquê. É porque nunca ouviu aquela expressão do... Estou com uma fome que não vejo nada. Foi isso. Chegámos aqui com a garopa não. Foi quando nós pescámos uma garopa. Chegámos aos saltos. Sem dizer nada com a fome. Sabes, partiu tudo. Está tudo partido. Ora, e sobre o caixão? Já escolheu o que isso é que é? Não vai ser necessário. Ah, não vai. Não vai. Vai-me fazer uma desfeita dessas. Quer dizer, a sua sogra melhorou. Não. Ela afinal vai ser cremada. É um sexo da mulher. É um sexo da mulher. Muito creme se gasta nos enterros. Cremada. Deixa cá ver se é este o catal da cremação. É este mesmo. Bom, querido, eu vou mostrar aqui os potes para a cremação. Ora, tenho aqui dos potes que são uma maravilha. São uma maravilha. São de cerâmica. Não é verdade? Tenho também aqui das caldas. Tenho um pote das caldas. As pessoas comem menos potes, mas saem um federal muito mais alegre. Ai, muito mais engraçado. Ora, o senhor leva e escolhe e depois falamos melhor. Está bem? Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Um prazer. Prazer também. Venha sempre o que quiser. Vai lá, Nico. Vai lá, Nico. Tudo correu mal esta noite. Está a pagar a luz de quando vai a partir isto. Vai lá, tu. Vai lá, tu. Mas não parta o mundo, pelo amor de Deus. Já vou. Ai, já, 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 já. Já que estou. Boa noite. Boa noite. O senhor Nico está em casa? Não. Não está a ser eu. Que pena. Viemos dar uma boa notícia. Uma boa notícia? Prendemos os dois ladrões que assaltaram o café e ainda na posse de todos os bens roubados. Ai, não me diga. Ai, eu vou já dizer, Nico. Entra, entre. Faça-me o favor de entrar. Entra. Eu nem que eu pus o telé. É uma boa notícia. Prenderam os ladrões. Está a chamar. Caramba, nem assaltavam o funerário e me deixam descansado. Espera aí. Estou. Sim, ó, o dedo, diz lá. Nico, tenho uma grande notícia para te dar. Ó, o dedo, pelo amor de Deus, tu garantiste que tinhas continuado a tomar a pílula. Vê lá. Mas com a pílula apanharam os ladrões que nos roubaram o café. E ainda melhor, conseguiram reaver tudo. Pera aí, adeus, vaginhos, adeus. É malta, para com isto tudo. Encontraram os ladrões que fizeram o assalto, portanto, a moça. Encontraram? Encontraram. Então, o que tem agora? Agora, te lhes pôr isto tudo outra vez, quando... É cá. É que é isso, para. Esta funerária tem um alarme. Eu sabia que tinha um alarme, agora um alarme não sabia. O que é isso? A chave, pera aí. Eu sei que a parte, a gente. Ah, tá assim, tá. Pera aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, que este é um alarme na funerária. De certeza absoluta. Ai, agora eu estou aqui sozinha. O que é que eu faço? Ai, que falta-me, faz o meu Nando. Agora, com aquele curso, com aquele curso dos ninjas, eu vou ao Dete. Oh, Dete. Oh, Dete. Oh, Dete. Estou a assaltar a funerária, minha. Ai, vai, vamos, minha. Estou a assaltar a funerária. Eu sabia lá que tinha um alarme. Deve ter sido posto hoje, não sei de nada. Deve ser inteligente em inglês. Estás a ver? Mas não falava o código. Já falava o código. Já tirei a carta, está tudo sempre. Falava o código. 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 Luísa, Luísa, vamos lá. Oh, Nando. Nico. A ideia disto tudo foi de uma cocajosa. Eu não sou de nenhum delator, nem nunca fui, mas a ideia e a culpa foi isso. Vocês põem-me maluca, vocês põem-me maluca. Já não bastava aqueles dois doidos e tu ainda foste arranjar mais um maluco para se juntar ao grupo. Deixas estar, quando eles vierem da esquadra eu logo lhes digo. Ai, oh mãe, olha, ao menos o Sandro não se mete nestas coisas. Ah, pois não, não se mete. Não se mete porque o Salto estava a passear uma funerária. Se fosse parecer uma loja de lanjaria, vias de ver se ele não estava logo lá caidinho. Oh mãe, caramba. Não fales assim do Sandro. Tu não percebes que ele é um homem diferente dos outros? Mais delicado, mais meigo. Oh, filha, uma coisa é ser meigo, outra coisa é abraçar-se ao homem que vem fazer a contagem da eletricidade. É mais sensível? É sensível. Sensível é o teu pai, que até para fazer umas torradas tem que pôr creme 50 na pele. Oh, não, tu não percebes em nada do Sandro. Tu não entendes nada. Não, mãe, olha, olha, eu acho que quem não entende és tu. Eu entendo muito bem, mas tu, minha filha, olha... Oh, mãe, tu não percebes que ele é uma pessoa muito dada. É só isso. É dado, é dado, é dado. Ah, eu estou é para ver o Nando quando descobrir. Ai, Jesus. Caramba. Como é que é possível, Sandro? Como é que é possível o teu pai assaltar a sua própria casa? Se calhar, meteram-lhe alguma coisa na bebida. Essas coisas acontecem, mãe. Olha, e já aconteceu com o pai. Tu lembras-te uma vez em Val do Bispo? Meteram-lhe qualquer coisa na bebida e foste estar com ele numa festa da espuma. Até não me lembro. A festa até acabou muito mais cedo, porque o teu pai bebeu a espuma toda. Disse que não havia meio de chegar à cerveja, que era só espuma, só espuma. Deus, mas como é que é possível ele assaltar a sua própria casa? Mas deixa ouvir da esquadra. Deixa ouvir da esquadra. Quem conta uma história sou eu. Oh, mãe. Será que eu também posso ir à esquadra? Estás com fome? Tu vais deixar-te comer banana. Vais começar a comer maçã. Que irresponsáveis. Ridículos. Que patetas. Que... Que... Que túnica tão gira, Tati. Olha, eu vou para cima. Olha, eu vou contigo. Espera, mãe, eu também vou. Mãe, eu também vou. Tenho uma aula de salsa com o professor Caribenho. Oh, yeah, mi cuerpo pira salsa. Eu acho muito bem. Eu acho muito bem que ele anda a aprender a cozinhar, hein? Isto é muito bom para os homens. Olha isso. Bom, vamos aqui beber um copo. Tenho aqui agora uma água dentro. Então, olha para isto. É monte de esquimóis. Isto é do melhor que há. Homem, se tiras assim, não consigo. Vai, um bocadinho. Ai, já, um bocadinho. Então, a pita, não é? É o misericórdia que a pitava. Isto é? A pita, é isso? Oh, cara de caixinho. Estava aqui a pensar numa coisa. Quando tivermos mais clientes, queres vir para aqui trabalhar? Isso? A sério? A sério? E, pá, por mim, está na boa disto. Não interfere com a minha música. Não, a única coisa que interfere na tua música são os telemóveis. Mais nada. Mas nós agora temos a ver o que falar de lhe dito. Não se preocupe. Tenho calma. Podes pagar depois. Aliás, deve estar mais arame na cara que nos moços, com certeza. Vocês estão para aí, blá, 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 blá. Quem é que paga os estragos da minha federária? Posso saber? Calma, calma. Fala nisso. Estou a ter outra ideia de ir. Diz lá a ideia, vá. Vamos assaltar o café. E para ir do cabo deste gajo. E para ir do cabo deste gajo? E para ir do cabo deste gajo? E para ir do cabo deste gajo? Vai, é hoje que o que passou? Hoje está a soltar. E para saltar o quê? Então, olha para isto. Está vista a lata deste homem. Então, acaba do empregado a querer assaltar o café. É o próprio patrão. Aí, aí, aí. E a culpa foi... Acabou o alarme, olha. Deve ser da CP. A pita. A pita que o pariu, camo. Isto é um assalto. Vamos lá. Calma, calma. Calma. Chega mais que estás um bocadinho. Estando mais a mão. Isso, isso. Ai, o meu filho, quando estava na tropa. Era forri ela. Se eu fizesse uma coisa destas a mim... O que é que tu fazias? Sabá, fizeram como é que eu sabia o que eu havia de fazer. Tata, 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 tata. Agora é o problema que é meu. Tata, 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 tata